3 e meia da manhã, o horário do voo é 8 horas, então a gente tem que fazer o check-out do hotel e o check-out do carro também, por isso que a gente tá saindo cedo assim, falou-se! Bem aí pessoal, pra fazer a devolução do carro é bem simples, é só você colocar o endereço no GPS que tá lá na nota fiscal e aqui dentro do aeroporto você só vai seguindo as setas, no caso da Sixtia é aqui no terceiro andar, que a gente entrega o carro, muito tranquilo! Então a gente rodou aqui 5 dias, a gente rodou 896 milhas pessoal, quer dizer, 890 porque a gente pegou o carro com 6 milhas, logo depois de entregar o carro é só subir as escadas e seguir as setas. Agora a gente tá fazendo aquele trajeto de volta, a gente vai pegar aquele Mia Mover. Miami de Manaus, portão de marcas J11, às 7h15, começa amanhã. Música Chegamos em Manaus agora, não gravei quase nada da volta porque tava muito exausto. E quer uma dica? Não dorme na viagem, deixa pra dormir no avião. Não sei nem o que aconteceu na volta. Agora sim, meu lábio já não tá mais ressecado. Só de chegar em Manaus não tá ardendo. De volta para a realidade. Esse cara ganhou mais que eu no cassino e tal. É de boa. Olha o presente que eu trouxe pra você, filho. Senta aí. Senta. 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 Senta.